Ela é essa aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá preto e branco, eu não tô vendo nada. É porque faz muito tempo, né? Deixa eu ver. Ela é bonita, hein? Ué, quem é? Hum, alô? Oi, que saudade que eu tô de você. É, saudade? Hum, quem é? Sou eu, sou a prima. Prima? Ah, rapina. Ah, rapina. Oi, rapina. Oi, eu tô chegando aí à noite pra te ver, hein? Aqui? Você tá vindo aqui na floresta proibida? Sim, ainda hoje, hein? Tô rindo de saudade de você e tô louca pra conhecer a minha sobrinha, Jorquina. Ah, tudo bem, rapina. Pode vir, será muito bem-vinda. Tô chegando, me espera aí. Tudo bem. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo. Nossa, gente. Essa minha prima, ela é muito malvada e agora ela vai vir pra cá. Ai, não, isso não vai dar certo. Preciso ver o pudizinho. Ai, cadê a Arlequina, hein? Tá demorando muito. Ela já tá chegando, filha. Calma. Ah, pudizinho. Eu preciso falar com você. O que aconteceu? A minha prima lá, a Rapina, ela ligou pra mim, sabe? Agora. Eu nem sabia que era ela e ela disse que tava morrendo de saudade, que queria ver a Jorquina. Ô, pai, eu quero muito conhecer ela. É, enfim, ela tá vindo agora à noite pra cá. E eu tô muito preocupada porque eu acho que ela pode ser um pouco perigosa. Um pouco ou muito perigosa. Eu não vou com a cara dela, não. Eu só suporto ela porque ela é da sua família. É. E ela nem é sua tia. Na verdade, ela é sua prima. Eu não sei muito porque eu também, faz muito tempo que eu vi a Rapina. Eu não sei como é que ela tá. Se ela tá pouco malvada, ela era um pouco malvada. Ou se ela tá muito malvada. É, pudizinho, eu acho que é melhor a gente ligar pro Vini, hein? Eu tava pensando isso quando eu tava vindo te falar. Por quê? Porque sempre que vem algum vilão aqui, eles sempre querem fazer alguma coisa com eles. Então é bom a gente ligar pra eles. Ah, vamos, né? Vamos, vamos ligar. Vini, Vini. Oi, Lua, o que foi? A Alequina tá ligando aqui pra gente. Como assim? Alô? Alô, é Lua? Oi, Alequina. Alequina? O que ela quer com a gente nessa hora? Vamos lá, com certeza. Tá grávida de novo. Ela tá grávida de novo. A Alequina tá grávida de novo. Certeza, é isso, Alequina? Não, não é isso, não. É outra coisa. A gente precisa ir aí conversar com vocês. Agora. Agora? E não tá grávida, tem certeza? Não, não tem. Capturaram a Jorquina e vocês querem ajuda. Ah, não, não é isso. Ah, ela tá em casa, vem pra cá. Tá, pode vir, pode vir. Vini, alguma coisa com a Jorquina? Você viu que eu falei que eles capturaram ela, o vilão, e eles querem ajuda e eles não falaram nada? Ih, será que... Ah, não sei. Qualquer coisa que eles capturaram a Jorquina? Eles devem estar chegando, vamos lá pra frente esperar isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, um pouquinho. Será que eles vão demorar? Não sei, Vini, mas já faz um tempão e nada. Eles estão chegando. Aí, olha. Vamos falar com eles. Gente, chegamos. E aí? Ah, não, gente. A Jorquina tá aqui. Achei que a Jorquina tinha sido capturada. Tá, peraí, peraí, calma, eu tô um pouco nervoso. Vocês deixaram a gente nervoso, que é sincero, que é uma coisa meio importante, o gente tem que falar pra gente. Vem o gente, porque já tá anoitecendo. Verdade. E o que é que tem que tá anoitecendo? Vilões vão invadir a nossa casa, Vini. Ah, não, então é melhor a gente entrar lá. Não, exatamente, mas... Mas, é, pode ser que... Uma nova vilã está chegando. Uma nova vilã? Uma nova vilã. É a minha prima, gente. A sua prima? A rapina. Ela ligou pra mim falando que queria conhecer a Jorquina. Querer conhecer a Jorquina? É. Eu tô muito animada pra conhecer essa minha tia. A tia? Ela é sua tia, ela é sua prima. É tia? É prima da Riquina. É, é minha prima. E tia da Jorquina. Não, ela é prima da Jorquina. Só que ela tá dizendo que é tia dela. É, mas não é. É porque ela é mais velha, sabe? Ela tem quantos anos? Ela é criança, assim? Não, ela é mais velha mesmo. Ela é mais velha mesmo. Mais ou menos a sua idade. É, mais ou menos isso. Tá, mas calma. Primeiro, eu tenho duas... É isso que eu ia perguntar. Ela é do bem ou ela é do mal? Ela era malvadazinha, sabe? Na época que eu conheci. É porque você era malvada também. É, mas então, ela era mais que eu. Sério? É, nessa época. E aí, o que que acontece? Ela é bem malvada. Pois é, o que que acontece? Eu não sei como é que ela tá. Se ela tá mais malvada, se ela tá do bem. E o que foi com a cara dela? Você não foi com a cara dela, Coringa? Eu não preciso da ajuda de você. E você, Jorquina? Você já conheceu ela? Não, ainda não. Não, ela tá animada que eu conheci. Ah, tá, tá, entendi. Agora eu entendi a história, tá bom. Entendeu? Só que a gente precisa que vocês tenham muito cuidado, né? Cuidado? É, vai ser... Mas ela não só veio conhecer a Jorquina? Não. Não tem nada a ver com a gente. A gente sabe que todo vilão que vem aqui quer aprontar com vocês. Tá, então, pelo menos eu tava preocupada, pensando que era uma coisa ruim. Mas pelo jeito, vocês vieram só avisar pra gente. É verdade. Que é pra tomar cuidado com a Jorquina. Bom, menos mal. Dos males, o pior, né? Até porque já estamos preparados. Mas eu tô curiosa com uma coisa. O que? Uma coisa. É, é... Se a gente ver ela, como é que a gente vai saber que é ela? Ela já tá chegando, já. Não, você não tem uma foto, não, Cláudia? É, eu tenho uma foto. Tem alguma foto dela aí? Sério? Faz muito tempo, sabe? Deixa eu pegar aqui. Como será que ela é? E aí, vai ver a ti, hein, Coringa? É, é a prima. Ela é essa aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá preto e branco, eu não tô vendo nada. É porque é uma foto antiga. É porque faz muito tempo, né? Deixa eu ver. Ela é bonita, hein? Ela é bonita. Ela é muito bonita. Por que ela é bonita, Vinícius? Não dá nem pra ver direito. É, então, é, tá. Então é isso, gente. Cuidado, tá, tchau. Você gosta de encontrar com ela? Agora à noite. Vamos lá levar eles pra gente vê-la. Não, Vinícius. Por que você quer ver ela, Vinícius? A gente não viu que gostou dela, hein? Não, né? É porque a gente tem que saber quem é a direitinha. Eu não tô entendendo nada. Ah, gente. Se quiser levar a gente, eu vou achar bom. É, só se a gente não anda tanto. Tá bom. Não gostei. Gente, eu não gostei dessa ideia. Essa é a tia da Jorquina. Prima, ela é prima. Prima. Pessoal, mas assim, vocês acham que ela ainda é malvada, mas assim, ela fez maldades, mas vocês sabem alguma maldade que ela fez pra gente saber, né? Sim. Com o que a gente tá lidando, né? Comigo ainda mais. Com você, Corina. Uma vez, eu tava super atrasado pra uma festa. E aí eu fui colocar a minha capa e ela tava toda rasgada. Rasgada? Ah, fudizinho, mas eu acho que não foi de propósito, não. Eu já te falei. Mas foi ela mesmo que rasgou? Foi ela que rasgou. Foi a rapina que rasgou. Eu falei que não foi de propósito. Foi de propósito sim. Ela disse que foi sem querer. Ela sabe que eu gosto muito da minha capa. Calma, gente. Vocês estão confundindo a mente da criança ali. Calma. Pessoal... Vocês já perguntaram pra ela? Eu vi a rapina. Eu não sei como é que ela tá. Ainda mais fácil perguntar pra ela se foi de propósito ou não. A gente tá chegando. A gente tá chegando, galera. E eu acho que eu tô vendo ela ali. Nossa! É ela mesmo, menino. O cabelo dela é lindo. Ela é muito bonita. Tá, eu vou parar o carro aqui pra ela não ver a gente, né? Você acha que ela é tão malvada, né? E vocês vão daqui? É melhor ver. E vocês também vão, não? Não, eu tô aqui olhando. Pode ir. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Joaquina. Boa sorte conhecendo a sua tia. É, prima! Eu sabia. Tchau, pessoal. Tchau, tchauzinho. Tchau. Vamos ficar uma espionando um pouquinho ela daqui pra ver. Com certeza, Vinho. Tá, vou mostrar aí pra pessoal. Olha, eles estão indo. Caramba, ela lá. Aonde? Lua, olha o tamanho da mala que ela tá. Calma, Vini. Tô vendo. Lua, se ela tá com uma mala desse tamanho, eu acho que ela... Não dá pra ver muito bem o rosto dela. Não dá pra entrar com ela pra lá, não. Vamos atrás deles pra ver. Que Deus de jirico, Vini. Vamos lá, Lua, vamos. Tá, vamos lá, vai. Olha, Lua, olha, Lua. Caramba, o coriga ficou com raiva aqui, a jovem. Vamos lá, Lua, olha o caramba aqui. Ele não precisa de sair daqui. Caramba, ela parece que... Nossa, mano, é de sobrinha, o coriga é de cabelo. Sim. Vamos, vamos. Minha sobrinha, eu vou te ver. Ela parece que você gosta, Lua. Eu gostei dela também. Eu também. Será que ela é malvada mesmo? Olha, meu cabelo também é lindo, Vini. Sim. Eu queria um cabelo desse. Caramba. Vamos seguir, vamos seguir. Ela gosta mesmo da Joaquim, né? Sim. Será que estão indo pra... Ah, já sei, estão indo pra Flores Proibida. Eu acho que ela virou do bem. Será? Aquele cabelo é muito lindo. Ela pode ter mudado com o tempo, né? Vini, ninguém do mal tem um cabelo daquele. Será? O cabelo dela é lindo. Vamos lá, vamos atrás deles. Vamos. Lua, agora olha o tamanho da mala dela. É quase o tamanho dela. Eu acho que ela veio passar muitos dias. Sim. É, eles vão embora. Ah, que bonita família junto. É, olha lá. Ela gostou muito da Joaquim, né? Sim. Bom, vamos lá fora daqui. É, vamos embora. E depois a gente vê se sabe mais alguma coisa dela. Vamos investigar sobre ela, com certeza. Com certeza. Vamos lá, Lua. É isso aí. Vamos pro carro, vamos embora. Porque vai que ela veja a gente e sei lá, é estranho nossa cara. Não sei se ela é malvada. Não, Vini. Ela é do bem, tá na cara. Mas aquela gente entrou na Floresta Proibida, né? Mas é melhor a gente ir, ficar muito atenta, espionar ela, sei lá. É. Comenta aí, pessoal, o que é que vocês acharam dela. Se vocês gostaram, assim, só do que viram, né? E se acha que ela é malvada ou boazinha. Também comenta aí se vocês acharam ela bonita ou feita. Não deu pra ver muito bem o rosto dela, mas o cabelo dela é lindo. Então se inscreve no canal, galera. Deixa muito like. Obrigadão muito vocês. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho